A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que cria o Integra, o Comitê Integrado para Cidadania e Paz nas Escolas. O grupo liderado pela LESC terá mais de 30 representantes de poderes públicos catarinenses, entre outros órgãos e instituições. O objetivo é sugerir ações e acompanhar propostas com foco na promoção da paz e cidadania nas unidades de ensino. A Assembleia Legislativa